Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre o explorador e viajante chamado Xu Shok. Xu Shok foi um escritor de viagens e geógrafo. Ele viajou pela China por mais de 30 anos, documentando suas viagens em diários. Os registros de suas viagens foram compilados em um livro chamado As Viagens de Xu Shok. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Xu Shok nasceu em 5 de janeiro de 1587, na China. Ele foi um escritor de viagens e geógrafo da dinastia Ming. Ele ficou conhecido por seu famoso tratado geográfico. Ele viajou pela China por mais de 30 anos, documentando suas viagens. Xu Shok usava um estilo de escrita na forma de narrativa e prosa, para retratar suas experiências durante as suas viagens. Xu Shok era o segundo filho de Xu Yuan. Sua mãe se chamava Wang Hohin. Sua mãe o incentivou a viajar. Isso moldou as predileções de Xu Shok. Em suas viagens pela China, Xu Shok viajou com um servo chamado Gu Xing. Eles enfrentaram muitas dificuldades ao longo do caminho, pois muitas vezes dependia da ajuda de monges locais. Os monges budistas frequentemente lhe pagavam em forma de dinheiro, alimentação ou hospedagem, pelo serviço de registrar a história do seu mosteiro. Xu Shok escreveu sobre suas experiências, fornecendo detalhes a partir das suas observações. Ele viajou pelas passagens nevadas de Sichuan, as selvas subtropicais de Guangxi, até as montanhas do Tibete. Os registros de viagens e diários de Xu Shok continham cerca de 400 mil caracteres chineses, um trabalho enorme para um único autor de sua época. Xu Shok viajou pelas províncias da China, muitas vezes a pé, para escrever seu tratado geográfico. Documentando vários detalhes de sua viagem, como a localização de pequenos desfiladeiros ou leitos minerais. O trabalho de Xu Shok foi sistemático, fornecendo detalhes precisos de medição. Mais tarde, o trabalho foi traduzido para o chinês moderno. Em Guizhou, ele descobriu a nascente do Rio Oeste. Ele também descobriu que os rios Mekong e Salvin eram, na verdade, drenagens separadas com bacias hidrográficas distintas. Xu Shok percebeu que a rede fluvial de Jinxia, formava as verdadeiras cabeceiras do rio Yangtze, corrigindo um erro histórico na geografia chinesa. Ele atravessou vastas montanhas e vales profundos na China. Ele também foi o maior dissidente entre os exploradores da história chinesa. As expedições de Xu Shok não podem ser classificadas como grandes assuntos de estado, ou como grandes empreendimentos que mudaram o curso da história na China. As viagens de Xu Shok dependiam muito dele e eram feitas por sua própria vontade. Elas não tinham nada a ver com decisões do governo, ou muito menos, relacionadas a ordens do imperador para explorar território ou que estivesse coletando tributos. Um certo autor comentou. Xu Shok viajou para satisfazer sua própria curiosidade. Ele viajou por viajar e explorou por explorar. Ele viajou para poder sentir os ventos fortes açoitando seu corpo, assim como atingem a terra. Ele viajou para que seus pés pudessem beijar cada centímetro do solo. Ele viajou para poder sacudir a poeira deste mundo no topo das altas montanhas e lavar a sujeira desta vida nos vastos rios. A obra-prima das suas expedições foi sua jornada de 16 mil quilômetros para o sudoeste da China. Ele viajou de Zhejiang, para Jiangxi via Hunan, depois Guizhou e Yunnan. Esta viagem levou quatro anos. Ele escreveu cerca de dez vezes mais do que em viagens anteriores. Pela manhã, ele escalava montanhas, atravessava rios. À noite, ele estendia um pedaço de papel e registrava suas experiências, iluminado por uma lamparina a óleo. Durante uma visita ao Monte Huangshan, que é uma montanha sagrada na província de Anhui, ele comenta. Cheguei ao Monte Huangshan em um dia da Autono, Quarro e Brillante. O Sobrilhava nao montanha. E as our words, a stovam caias de forhas doredes. A vista era deslumbrant. Sabi o Monte Huangshan por uma trilha ingrain. A caminhada FOI difficile. Moss value a pena. Quando cheguei ao Topo da montanha. Thickiai Maravilha.com a vista. A montanha era coberta de pinheiros e altres arvores. Havia temba mewitas pedras e cavernas. O Scenario era surreal. Pescii ao deal explorando a montanha. Leu mewitas coisas interessantes, incluindo Fontes Tormes, Cachurras e Brutus. No final do deal. Desi a montanha. Este trecho é um bom exemplo do estilo de escrita de Xu Shoki. Ele foi um observador atento da natureza, capturando suas impressões com grande beleza e sensibilidade. O Monte Huangshan é um lugar de beleza incomparável. É uma das montanhas mais sagradas da China e é visitada por milhões de pessoas a cada ano. Em particular, neste trecho, Xu Shoki descreve a beleza da montanha Huangshan com grande detalhe. Ele usa uma linguagem poética para descrever as cores, os sons e os cheiros da montanha. Ele também usa metáforas e comparações para transmitir suas emoções. Ele descreve a montanha como deslumbrante e surreal. Ele também compara a vista da montanha a um sonho. As viagens e o diário de Xu Shoki eram pouco conhecidos naquela época. Apenas alguns de seus parentes e amigos sabiam de suas incursões. Eles gostavam de distribuir cópias de seus diários para outras pessoas e amigos. Suas viagens ao redor da China foram as aventuras de um viajante solitário. Após sua morte, Xu Shoki deixou para trás seu famoso livro, As Viagens de Xu Shoki. Essa obra contém um registro do que ele viu, ouviu, e pensou durante suas viagens. Dizia-se que a intenção do diário era permitir que sua mãe seguisse seus passos e viajasse pelo mundo através dos seus olhos. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Xu Shoki deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais.